Agora, você já sabe que dia de sexta-feira é tradição aqui no Balanço Geral Manhã, ter o paredão do BG, Elton Mota aqui com a gente. Repare, viu, que é agora que eu vou endoidar. Vem, bata aqui, bata aqui. Aê, tudo bom, campeão? Seja bem-vindo. Bom dia a todos os integrantes, sejam bem-vindos aqui. Meu amigo, direto do interior do estado, Raimundo já antecipou aqui. Vocês que estão trazendo aí, primeiramente, muito obrigado pela participação de todos por estarem aqui, trazendo alegria e reverência também, porque é São João, é tradição, a gente tem que colocar aqui a música sergipana e evidência sempre. É isso aí. Obrigado aí pelo espaço. Eu desejo muito feliz São João a todos os telespectadores, todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo, aliás, e eu fico muito feliz pelo espaço. Obrigado mesmo, de coração. E forró, né? Vamos lá, forró. Elton, toca meu filho no paredão do BG. Agora peri, 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 peri. Segurou. Eu estava acompanhando aqui pelo WhatsApp e algumas pessoas estavam perguntando quem é esse rapaz novinho? De onde ele vem? Quantos anos ele tem? As pessoas já querem entrar na sua semana. Me diga aí, Elton, vá. Eu sou, eu tenho 26 anos, sou de Buquim, região centro-sul aqui de Segip. A gente está nessa carreira, eu estou nessa carreira de cantor há mais ou menos cinco anos. Cinco anos que a gente está nessa luta aí. E agora nesse São João a gente está com a agenda bem lotada, dividida entre Segip e Bahia. Hoje vocês vão tocar onde? Hoje eu toco no Conde, na Bahia. Amanhã a gente toca em Guiaroba e Salgado. Aí no domingo a gente faz Irará e Aramari, já é Bahia. E no dia 24, para o São João, a gente vai fazer Esplanada e Ouriçangas, Bahia também. São Pedro a gente faz em Paripiranga. E no dia 29 a gente faz em Santa Luzia, aqui em Segip. Rapaz, está com a memória boa, viu? Para lembrar aí a agenda toda. Veio do interior do estado. Como é que vocês entraram aí nesse ramo da música? Por que é que vocês se interessaram aí por essa vertente musical? Na verdade é assim, tem mais ou menos uns 10 anos que eu iniciei como músico, na verdade. E tocava até no grupo Pé de Serra, só que no caso eu não cantava. Tocava, era músico. Aí fui montando as bandas, saí desse grupo Pé de Serra, montou uma banda nova. Tinha cantores da banda, só que aí acabou que os cantores da banda acabaram saindo e sobrou para mim. Na verdade não tocava nem sanfona, tocava guitarra. Aí já pulei para a sanfona, porque na época o sanfoneirão é um bicho em extinção, né? Eu costumo dizer. É, e o curioso é que você é um jovem, que vocês são jovens e estão interessados nessa. Porque trio Pé de Serra, geralmente a gente vê que são pessoas com a idade mais avançada, são pessoas que já tem assim os seus 50, 60 anos, os tradicionais trios Pé de Serra. Hoje, eu estou vendo aqui uma geração nova, uma geração até um pouquinho antes da minha, mas que já está nessa tradição de trazer o triângulo, a zabumba, a sanfona. Isso é interessante, agora que sanfona, viu? Essa aqui é de pressão. Traz aqui, tem um microfone aqui para ele falar melhor com a gente. Deixa eu colocar aqui, aí você regula aí na altura que for melhor para você conversar conosco, porque Elton Mota, Sergipano aqui com o grupo dele trazendo no Balanço Geral Manhã, no Paredão de Hoje do BG Manhã, essa musicalidade, claro, voltada para o São João, até porque São João é na segunda-feira, mas tem São Pedro, tem muita festa ainda aí pelo nosso estado de Sergipe aqui na capital. Elton já falou aqui parte da agenda dele, está movimentada entre Sergipe e Bahia, eu espero que fique melhor ainda. Vamos tocar também? Vamos sim, vamos sim. Lembrando que a gente faz uma mistura do Pé de Serra com o forró atual, a gente tenta fazer um som que agrade a maior quantidade de público, né? Do público mais antigo, da galera mais de idade para a galera mais nova. A gente faz essa mistura legal aí. Vamos embora? Vamos embora. Solta o som do Paredão do BG Manhã. Vai desmontando tudo que eu nem quero ter vestígios dela. Eu tô doando o closet inteiro com as roupas dela. Se eu tô chorando, não se preocupar daqui a pouco passar. É que dói saber que no eu te amo a falsidade estava e vai desmontando. Coisa boa, é São João, né? Já vou pedir pra você tocar mais uma, logo na sequência, porque o pessoal de casa quer música, quer forró, já quer Ariar Fivela. Vamos embora. Logo. 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 Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela eu sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou largar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela eu sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar De motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela eu sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou largar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela eu sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou largar minha fazenda pra morar na capital Chega a dar um negócio meio... Ó, reforçando a agenda Ele vai estar hoje em Conde No litoral norte da Bahia Pertinho daqui de Sergipe Se você quiser aproveitar O show lá vai começar a que horas, Elton? Vai estar iniciando a partir das 23 horas Ah, é um cedo tarde Dá pra aproveitar a madrugada virando, né? É, isso aí E contato pra show, vamos falar aqui Lembra aí de cabeça? Lembro sim Então vamos lá A turma que quiser entrar em contato Entra nas redes sociais Vai lá no meu Instagram Elton Moto Oficial Motomota com dois tês Tá passando aí na barra aí da televisão Arroba EltonMotaOficial dois tês É, então tem a página também no Facebook A turma do Facebook também Que quiser ela ficar por dentro das novidades Da nossa agenda, nossas novas músicas e tal E o telefone pra contato é o 799-9963-2469 Também aparece aí na sua televisão Você empresário, quer contratar essa galera aqui Pode entrar em contato Seja bem-vindo Aqui a gente valoriza o que é da casa Ó, inclusive, pessoal Ele tem essa agenda lá na Bahia Tem também aqui em Sergipe Você é convidado dele Pra poder aproveitar tudo isso E claro, a gente já tá divulgando aqui As mídias dele Pra você também acompanhar melhor O trabalho desse jovem talento sergipano Desses jovens talentos que estão aqui Que horas são aí, produção? Coloca o reloginho aí pra eu me situar aqui Porque daqui a pouquinho O Balanço Geral Manhã chega ao fim Mas ainda dá tempo de mais música Mais irreverência Aquele jeito gostoso Porque São João já bateu a porta Então vamos tocar, vamos aproveitar Vamos aproveitar essa sexta-feira Daquele jeito que a gente gosta Com animação, com irreverência E com Elton Mota E o grupo dele aqui trazendo esse forró Tem gente mandando foto ali já pelo zap Assistindo, viu? Obrigado a todos vocês Que estão conhecendo esse talento sergipano Esses talentos sergipanos aqui no BG Manhã Vamos de música? Vamos, quero apresentar aqui os meninos Um abraço também pro Braga O Carlos Braga Que intermediou aí Fez esse contato com a gente Trouxe essa galera aqui Vamos lá? Vamos lá Na sanfona eu tenho meu amigo Santana Aqui no Zabumba Meu baterista improvisado aqui Que usa a bombeira o pé de ouro E no triângulo é meu percussonista Diego Ô xará É, xará Vamos embora? Vamos embora Agora no BG Manhã O Paredão Vai Ontem eu sonhei Que estava em Moscou Dançando pagode russo Na boate em Cossacô Vem Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo Na boate em Cossacô Vem Parecia até um frevo Naquele cai ou não cai Parecia até um frevo Naquele cai ou não cai Parecia até um frevo Naquele vai ou não vai vai Parecia até um frevo Naquele cai ou não cai Vem pra coça Na dança do coçado Não fica coçado fora Vem pra coça Coça, nunca sa agora Na dança do coçado Não fica coçado fora Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate com essa cor Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate com essa cor Parecia até um frego naquele raio Parecia até um frego naquele cai ou não cai Parecia até um frego naquele cai ou não cai Parecia até um frego naquele vai ou não Vem pra coçar Nada assado, coçado, não fica coçado fora Vem pra coçar Aí foi o meu ponto fraco Gente, muito obrigado a participação de vocês O Balanço Geral Manhã de hoje está chegando ao fim Na sequência tem um Fala Brasil Pra você aí de casa, um excelente São João A gente volta a se encontrar na segunda-feira A partir das seis e meia Agora eu vou pedir essa música de novo Porque você bateu no meu ponto fraco Pode ser? Vamos embora Tchau, Sergipe! Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate com essa cor Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate com essa cor Parecia até um frego naquele cai ou não cai Parecia até um frego naquele cai ou não vai Parecia até um frego naquele vai ou não vai Parecia até um frego naquele cai ou não cai Vem pra coçar Coça com coça agora Nada assado, coçado, não fica coçado fora Coça com coça Nada assado, coçado, não fica coçado fora Ei!